Fazer diferente é chegar primeiro e levar conforto e valorização juntos pra você. Chegou o Diferença, um verdadeiro clube pra você investir ou morar bem. Lazer completo e parque aquático com 200 metros quadrados. Apartamentos charmosos com uma excelente distribuição de espaço. Faça diferente, visite o decorado e feche um excelente negócio na melhor localização de Parnamirim. Parnamirim